Diga tudo o que sente que eu ficarei calado Sei que tu és inocente e eu mesmo fui culpado Eu devia ter pensado quando lhe dei a aliança Que eu tinha muita idade e você era criança Vejo cair o teu pranco porque tens grande desgosto Vê os meus cabelos brancos e as rugas em meu rosto Pelo modo que me trata, sei que já não me quer bem Se me beijas e me abraças é lembrando em outro alguém Sei que vai me abandonar para me fazer sofrer Mas quem soube te amar também sabe te esquecer Pode seguir teu caminho e esqueça tu meu nome Porque sem os teus carinhos eu serei o mesmo homem